E aí galera tudo bem com vocês hoje eu vim trazer novos recursos do WhatsApp e algumas dicas bem legais para vocês então antes de continuar que esse vídeo tá chegando aqui novo e gosta do WhatsApp de outros assuntos aqui o nosso canal tem vários então clica nesse botãozinho inscreva-se e também nesse Sininho para você receber todos os nossos conteúdo em primeira mão assistir nosso vídeo gostou do nosso vídeo não se esquece de deixar aquele super like que é um incentivo para gente continuar fazendo vídeo para vocês então abra o seu WhatsApp que eu irei mostrar o que há de novo no WhatsApp o mercado me mandou os folhetos vocês percebem que já era possível a gente encaminhar tanto mensagens como fotos para os seus amigos exemplo essa setinha aqui você clica nela e você escolhe a pessoa e assim você encaminha essa mensagem agora a gente se vocês observarem sobre a mensagem aparece escrito encaminhada esse encaminhada significa que essa imagem ou mensagem a veio de outra conversa então a pessoa compartilhou e jogou aqui na minha tela então toda vez que abrir uma foto escrito encaminhada ela já veio de outras conversas de seus amigos de alguma outra pessoa então é mais uma dica aí para você observar quando a mensagem é da pessoa ou vem de terceiros bem legal né a outra coisa que é bem bacana agora que surgiu aqui no WhatsApp é o seguinte quando você vai enviar imagens ao você clicar na imagem para enviar ela já foi enviada para o servidor do WhatsApp aí você diz ela diz assim uau mas sim antes eu enviar exatamente ela já foi encaminhada para na hora que você clicar nesse botãozinho enviar em segundos ela o seu amigo já irá receber mais detalhe você pegou essa foto e você vai fazer algumas mudanças né então vou colocar uma mensagem vou colocar esse botão texto bota uma carinha tá ela vai ser enviada do jeito antigo certo não será do servidor que o servidor ele puxa a foto que tá aqui beleza então ele ele puxa a foto que está aqui se você fez alguma modificação nela ela não será enviada direto o servidor ela será enviada daqui mesmo aí você me pergunta nossa mas vai enviar as nossas coisas para o servidor já pensou um nudes o que que vai dar é o seguinte a partir do momento que você enviou para aquela pessoa e se você não utilizou mais aquela foto até excluiu o servidor do WhatsApp fará o mesmo e você que irá excluir e fica tranquilo gente ele tá protegido é criptografia de ponta a ponta então não dá nada não não se preocupa esperamos nós né mas vamos lá bom essa é uma das simples novidades que eu queria trazer aqui para vocês que é bem legal mesmo embora essas novidades eu também quero trazer algo bem legal você que quer mandar várias mensagens aí você tem que montar aquele grupo e aí fica recebendo um de mensagem que nem eu tenho aqui e você fala assim caramba tô cheio de coisa é um jeito bem simples gente não tem necessidade de vocês ficarem é criando o grupo para estar assim enviando mensagem para todos de uma vez você tá aqui nos nossas conversas ficou nas suas conversas nós vamos aqui nos três pontinhos e nós vamos clicar aqui em nova transmissão a partir dessa nova transmissão você vai selecionar as pessoas que você queira que receba a sua mensagem então bora lá achar um povo aqui botar esse aqui após você ter escolhido essas pessoas você vai clicar nesse nessa setinha bom a partir de agora você pode estar enviando mensagem para todas essas pessoas aqui vou botar só um teste aqui entendeu então você não precisa montar grupo está enviando é uma mensagem para todas as outras pessoas você monta isso aqui que é simples nova transmissão e assim envia a mensagem para todas as outras pessoas aí você diz assim ah mas eu não quero mais isso é só clicar aqui em cima e assim você vai clicar aqui no apagar pronto ele já paga aquilo lá e não tem mais bom eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas do do whatsapp que é bem legal vídeos de segunda a sexta às 18 horas não se esqueça de nos seguir em todas as redes sociais e deixa aqui embaixo o seu comentário que você achou dessas dicas dessas novidades e novas atualizações do whatsapp lembrando gente que essas novas atualizações se ainda não chegaram no seu whatsapp vão chegar tá até o presente momento o whatsapp para quem é testador beta já está funcionando essas opções e se você deseja se tornar um testador beta aqui embaixo na descrição terá o link para você se tornar um testador embaixo os comentários se você gostou desse vídeo se gostou das dicas então é isso aí gente um abração até mais tchau tchau